Alô, estou de volta. Na aula passada, apresentamos algumas fórmulas que a gente pode dar uma recapitulada nesse momento. Dizemos que quando a aceleração for constante, podemos calcular a distância utilizando a expressão velocidade vezes tempo, só que ao invés de utilizar a velocidade, já que essa está variando durante todo o tempo, usar a velocidade média. Então, isso aqui é quando a aceleração for constante. Dizemos também que velocidade é igual à aceleração vezes tempo, ou que a aceleração é igual à variação de velocidade sobre o tempo. Se a velocidade inicial não for igual a zero, se já partimos de um determinado valor de velocidade, podemos, então, dizer que a velocidade final vai ser a velocidade inicial, quanto que já temos na hora que ligamos o relógio, quando ligamos o cronome, mais a aceleração vezes o tempo. A variação de velocidade, velocidade final menos velocidade inicial, isso aqui é o que nós chamamos de variação de velocidade. Então, podemos escrever também que Vf menos Vi, variação de velocidade, está aqui olhando para essa expressão, é igual à aceleração vezes tempo. Ou seja, acabei de escrever um pouco mais formal, incluindo a variação da velocidade, certo? A velocidade final é igual à velocidade inicial, mas a aceleração vezes tempo. Velocidade final, velocidade inicial, mas a aceleração vezes tempo. Eu, na verdade, poderia ter escrito isso assim, eu poderia ter escrito velocidade final menos inicial, é igual à aceleração vezes tempo. Essa aqui está. De fato, eu quero que você entenda de forma mais intuitiva, ou seja, de forma um pouco mais simples, com o raciocínio que nem sempre é utilizado nos livros. Às vezes, o livro não faz necessariamente as conexões de um jeito mais natural. Isso está indo direto do meu cérebro para esse vídeo, espero que para o seu cérebro. Há diferentes formas para dizer a mesma coisa. Eu, na verdade, deveria escrever a variação de velocidade, que é um triângulo, ou com o delta, que significa variação. Ou seja, eu poderia escrever isso aqui assim, eu poderia escrever VF menos VI, escrever assim, delta V é igual à aceleração vezes tempo, sabendo que esse delta é igual à velocidade final menos a velocidade inicial, ou seja, a variação da velocidade é igual à aceleração vezes o tempo. A velocidade média, você já poderia ter imaginado, você pega o valor da velocidade final, pega o valor da inicial, faz a média, e isso é igual à velocidade média. Simplesmente fazer isso. Pega a velocidade inicial, mais a velocidade final, e divide por 2. Podemos escrever também VF igual a VI mais AT, VF igual a VI mais AT, que já está aqui. Bem, então, vamos trabalhar um pouquinho aqui, com a velocidade média, é igual a VI, está aqui, mais VF. Quem é que é VF? VI mais aceleração vezes tempo. Tudo isso dividido por 2. Então, podemos dizer que a velocidade média também pode ser calculada como VI mais VI dá 2VI mais AT, tudo isso no numerador, dividido por 2. Ou seja, a velocidade média é igual a 2VI sobre 2 mais AT sobre 2. Ou seja, que a velocidade média é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, dividido por 2. Isso, claro, quando a aceleração for constante. Bem, mas nós sabemos que quando a aceleração é constante, a distância percorrida é igual à velocidade média vezes o tempo. Então, a distância percorrida pode ser calculada como a velocidade média vezes o tempo. Vamos aplicar isso aqui. velocidade média vezes o tempo. Isso vai nos dar o valor de quem? Da distância. Mas já temos a expressão para a velocidade média. Vai ser VI multiplicado pelo tempo mais AT sobre 2, também multiplicado pelo tempo. Ou seja, a distância vai ser velocidade inicial vezes tempo mais AT² AT vezes Tt² dividido por 2. Às vezes, o professor de física ensina isso como distância é igual a AT² sobre 2. Ou seja, distância é igual a AT² sobre 2. É claro que essa expressão, distância é igual a T² sobre 2, se aplica quando a velocidade inicial for igual a zero, zero, como fizemos lá no exemplo da moeda. Ou seja, se a gente simplesmente... Vamos abrir aqui uma nova janela. Vamos abaixar aqui para ficar um pouquinho mais fácil. Nós estamos que distância é igual a velocidade inicial vezes tempo mais AT² sobre 2. Se a velocidade inicial foi igual a zero, como no caso da moeda, zero metro por segundo, qual era o tempo que a gente tinha lá? Dois segundos. A aceleração era quanto? Dez metros por segundo ao quadrado multiplicado por dois segundos ao quadrado sobre dois. Vamos trabalhar isso aqui. A distância vai ser zero vezes dois. Tudo isso aqui vai dar zero. Zero metro, né? Segundo com segundo. mais dez metros por segundo ao quadrado multiplicado por dois ao quadrado vai dar quatro. Segundo vezes segundo, segundo ao quadrado, dividido por dois. Então, isso aqui vai dar zero metro, que é esse termo, mais dez vezes quatro, dividido por dois. Dez vezes quatro, quarenta, dividido por dois, dá vinte. Segundo ao quadrado com segundo ao quadrado sobrou apenas metro. Então, a distância que a moeda vai percorrer se a velocidade inicial é igual a zero e acelerando a dez metros por segundo ao quadrado vai ser uma distância igual a vinte metros. Na verdade, vou parar por aqui e no próximo encontro eu vou explorar alguns assuntos da mecânica ainda mais. Até logo!